Olá, amigos do canal Saúde Fugal. É com muita felicidade e com muita honra que eu tenho a oportunidade de me apresentar aqui no canal do Eduardo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção e principalmente ao Eduardo pelo convite de eu participar do canal dele. Então, o que eu vou falar para vocês aqui hoje? Eu vou falar da minha experiência com o jejum intermitente e como que isso mudou a forma como que eu vejo a vida. Então, sem enrolação, como que eu pratico o jejum intermitente? Eu pratico todos os dias o jejum intermitente, no mínimo 12 horas até 16 horas. Eu já fiz outros jejuns? Já fiz. Já fiz jejum de 24, de 36 horas. O meu jejum mais longo foi um jejum de 9 dias só de chá, de água, água com limão, enfim, tudo sem calorias. Então, se você quiser ver mais, ver o meu relato do meu jejum de 9 dias, eu vou deixar para você o link lá no meu canal, que é André Ferrizi. É só você entrar lá que você vai ver o vídeo. Está muito fácil de assistir, você vai achar facilmente. Então, quais são as outras formas científicas de se praticar o jejum intermitente? Existem diversas modalidades. Todas elas envolvem você ficar um período sem se alimentar e se alimentar na janela de alimentação. Uma forma de praticar o jejum é essa que eu falei. Diariamente, você fica de 12 até 18, 20 horas sem se alimentar. Algumas pessoas fazem uma refeição por dia. Então, você pode contar um jejum de 23 horas. Outra forma de você fazer o jejum é fazer em dia alternado. Alguns estudos científicos tratam os seus pacientes com jejum de dias alternados, que envolve num dia você come, no outro dia você não come. Ou, no dia de jejum, você faz uma refeição bem pequena. Um médico que adaptou essa abordagem foi o Dr. Michael Mosley. Ele é autor do livro A Dieta dos Dois Dias, que, resumindo, é assim. Você vai ficar dois dias da semana em jejum nesses dois dias que não podem ser dias consecutivos. Por exemplo, você não pode fazer na segunda e na terça. Tem que ser na segunda e na quarta. Você tem que pular um dia. Pelo menos um dia você tem que pular. No dia de jejum, você vai fazer uma alimentação de 500 calorias, se você for mulher. E se você for homem, você faz uma alimentação de 600 calorias. Então, resumindo, essa é a dieta dos dois dias. Dois dias na semana, você consome 600 ou 500 calorias e são dias não consecutivos. Você pode também fazer um jejum na semana, um jejum de 24 horas ou de 36 horas. E essa é a abordagem que o Dr. Jason Fang utiliza nos seus pacientes. Agora, eu quero falar com você um pouco da minha experiência com alimentação crudívora. Eu já fiquei dois meses consumindo principalmente frutas e eu me senti muito bem fazendo isso. Entretanto, com o passar do tempo, eu percebi que eu não estava adaptado ainda a seguir uma dieta 100% frugívora, 100% crudívora. Porém, depois destes dois meses que eu passei somente com alimentos crus, eu pude notar os benefícios que isso trazia para o meu corpo, os benefícios que isso trazia para o meu sistema digestivo. Eu não sentia tão mal quanto eu me sentia comendo só alimentos cozidos. Hoje em dia, como que é a minha alimentação? Eu faço pelo menos uma refeição cozida no dia. Às vezes eu faço mais? Faço, mas eu tento evitar. Eu tento consumir o máximo de alimentos crus, eu tento fazer refeições somente de frutas, somente de castanhas e é assim que a minha dieta está atualmente. Eu considero que eu estou numa transição para uma dieta totalmente crua, porém, eu não forço o meu corpo. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui no canal ainda não são 100% crudívoros, também encontram os mesmos problemas que eu encontro e também estão na transição. Então, se você quer conhecer mais sobre o meu dia a dia, sobre o meu estilo de vida, me segue lá no meu canal do YouTube, me segue no Instagram, que eu posto as minhas refeições e as minhas dicas. E como o Eduardo foi uma grande inspiração para mim, para eu fazer um jejum mais longo, eu queria falar um pouco mais sobre por que eu fiz esse jejum. Primeiro, eu já queria fazer um jejum mais longo para conhecer o que isso traía de benefícios para o meu corpo. Eu não sei se você viu, no ano passado, o prêmio Nobel foi para o estudo da autofagia, que é uma limpeza, uma reciclagem que as células fazem e isso foi notado durante o período de jejum. Então, quando você faz o jejum, você sente uma grande desintoxicação do seu corpo. No meu jejum de nove dias, eu senti não só uma desintoxicação física, mas também psicológica e emocional. Isso é muito difícil de explicar, eu não esperava por isso, isso aconteceu no meio do meu jejum e isso foi muito benéfico para mim. Então, se você pensa em fazer um jejum mais longo, sempre se prepare, tenha acompanhamento. Antes de você começar a fazer o jejum longo, você precisa estar com a alimentação certinha, pelo menos um bom tempo. Eu diria um a dois meses. Quanto mais tempo você tiver uma alimentação limpa, longe de industrializados, reduzir os cozidos, isso vai melhorar o processo de desintoxicação durante o jejum. Você não vai sofrer tanto. Eu sofri bastante nos primeiros dias. Meu corpo pedia muita comida e eu fui segurando, eu falei, não, eu vou segurar um, dois dias e depois eu vejo o que acontece. Depois do terceiro dia, já ficou fácil. Eu senti que o meu corpo, ele entrou no estado de cetose e ele se acostumou a queimar gordura para obter energia. Em alguns momentos, eu me sentia fraco, eu me sentia cansado, entretanto, em outros momentos, eu me sentia muito lúcido, muito concentrado e eu utilizei estes momentos para escrever um dos meus livros que se chama Jejum Fitness. Se você tiver interesse, entra lá no meu canal ou entra no meu site que é jejum ponto. Fitness que não tem erro. Você lá encontra todo o material que eu escrevi. A recomendação em jejuns longos é que você não pratique atividade física. Entretanto, eu não segui essas recomendações e eu não recomendo que você faça o que eu fiz. Eu fiz isso para testar. Eu queria ver se o corpo era... Eu queria testar o meu corpo se ele era capaz de praticar atividade física durante o jejum longo. Eu consegui treinar, mas eu consegui fazer treinos bem leves. Caminhadas, treino de musculação. Eu fazia bem leve, descansava bastante entre as repetições, porque eu sentia que o meu corpo estava mais devagar. Outro fato curioso é que eu ia dormir às oito, nove horas da noite e de repente eu acordava. Uma hora da manhã, eu já achava que era seis horas da manhã. Eu acordava disposto, cheio de energia e era uma hora da manhã. Aí eu não tinha nada para fazer. Aí eu ia ler, ia estudar e isso aconteceu durante muitos dias. Eu não conseguia dormir a noite inteira. Eu simplesmente dormia um pouco e já estava recuperado. Acordava cheio de energia, achando que era de manhã. Outro fato interessante é que eu sonhava bastante com comida. Eu sonhava que eu estava no buffet, pegando comida e eu também sonhava que eu tinha voltado a comer carne. Eu tinha memórias de quando eu ainda comia carne. E eu não como carne desde 2009. E eu me tornei vegano em 2016. Então faz dois anos e alguns meses que eu sou vegano. E essas emoções de comida, essas lembranças de comida vinham muito fortes. Porém, eu não sentia vontade de comer. E eu me dispus a continuar com o jejum até que eu sentisse algum sintoma que eu deveria quebrar o jejum. Um pouco de fome, eu segui realmente a minha intuição. Eu não queria prolongar muito o jejum, então lá pelo nono dia eu já estava disposto a quebrar o jejum e foi isso que eu fiz. Um erro que eu cometi, que eu falo pra você, não faça isso, é comer bastante. Quando eu quebrei o jejum, eu tinha um monte de fruta em casa. A minha ideia era quebrar o jejum com pouca fruta, comer só um pouco de melancia. E aí eu fui lá, comi um pouco de melancia. Quando eu vi, eu já tinha comido melancia, um melão e fui comendo tudo que tinha pela frente. E quando você passa um tempo longo sem se alimentar, o seu corpo não está esperando muita comida. Ele está acostumado a queimar gordura, ele está acostumado a ficar em cetose. Então, se você comer muito, tem uma grande chance que você se sinta mal, igual eu me senti. Eu passei mal, muito mal? Não, eu não passei. Mas eu senti um certo desconforto, então eu não recomendo que você quebre o seu jejum comendo bastante. Outro motivo pelo qual eu fiz o jejum, é que eu sabia que ele tinha um grande poder de cura. E eu estava com um problema nas minhas costas. Infelizmente, durante a realização de um exercício na academia, eu acabei realizando ele de forma errada. E isso acabou prejudicando minhas costas. Eu sentia muita dor numa parte aqui, numa região da minha coluna e eu tinha como intenção tentar reduzir essa dor. Já fazia uma ou duas semanas que eu estava sentindo essa dor e ela não passava. Eu tinha reduzido as cargas do meu treino e aí nada melhorava. Eu já estava querendo fazer o jejum. Então eu pensei, por que não testar o jejum e ver se melhora? E acredite você ou não, melhorou a minha dor nas costas. Outra coisa que me chamou muito a atenção durante o jejum longo é o estado de calma. Você fica muito mais calmo do que você está no seu dia a dia. É um estado muito gostoso, você acaba viciando, você acaba não tendo muito desejo sexual. Eu não tive praticamente desejo sexual nenhum durante o meu jejum longo. Então você acaba ficando bem mais calmo. Tem essa parte que é boa da calma e tem essa parte que é ruim. Mas você não vai ficar fazendo um jejum longo pro resto da sua vida. Então, se você se preparar, se você tiver um tempo pra você mesmo, é uma coisa muito boa pra você conhecer o seu corpo, pra se desintoxicar. Se você tem peso, se você tem peso extra, é uma ótima forma de você perder peso rápido. E o que que eu tomava durante o meu jejum? Eu tomava muita água, praticamente o dia inteiro eu estava com uma garrafinha de água. Eu tomava muito chá também. Quais chás que eu tomei? Eu tomei alguns que eu tinha em casa. Eu tinha uma variedade grande de chás que eu tinha comprado numa feira orgânica e eu fui fazendo um por um. Eu não tive um chá específico, eu falei, ah, vou tomar esse chá aqui por causa desse benefício. Não. Eu tinha diversos chás. Enquanto eu tinha, eu ia fazendo, eu ia tomando. O Dr. Jason Fang, ele recomenda que você tome o chá verde, porque o chá verde, ele tem propriedades que vão inibir o seu apetite. Porém, depois do segundo ou terceiro dia, eu não sentia fome, eu não sentia vontade de comer. Eu via comida, mas não tinha a menor vontade, não tinha apetite, porque o meu corpo já tinha se acostumado. Agora, nos primeiros dias de jejum, se você tiver sentindo muita fome, essa pode ser uma estratégia que vai te ajudar. Faça chá verde e vá tomando. E depois desse jejum de nove dias, eu não fiz mais nenhum jejum longo, eu continuei fazendo o meu jejum tradicional, que é de 12 a 16 horas. Se você ainda não pratica o jejum intermitente, é interessante que você comece devagar. Começa pulando o café da manhã ou pulando a janta, uma vez ou duas na semana. Vai vendo como o seu corpo reage. Vai deixando a sua alimentação mais limpa para você reduzir os sintomas de desintoxicação no jejum, para você não sentir dor de cabeça, mal-estar. E um dos pontos interessantes do jejum, que eu aprendi com o doutor Jason Fang, é que a gente está acostumado a comer a maior parte do tempo do nosso dia e passar um pequeno período em jejum, que é o período que a gente dorme. Se a gente for pensar em termos de equilíbrio, seria interessante a gente comer durante 12 horas e deixar 12 horas para o corpo se recuperar. E depois que você se habitua a fazer o jejum, fica muito fácil perder peso. Além da perda de peso, outros benefícios do jejum intermitente são a desintoxicação do seu corpo. Quando você está em jejum, o seu corpo libera adrenalina para você ficar mais concentrado e buscar alimento. Só que na nossa sociedade moderna, você pode utilizar isso para você trabalhar, para você escrever um livro, porque você vai ficar mais concentrado. Eu gosto de pular o café da manhã, porque assim, logo na manhã, eu já tenho um período de alta produtividade. Eu fico concentrado e eu não fico gastando muita energia na digestão. E o jejum também é muito famoso pelo seu lado espiritual. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso, mas se você é uma pessoa espiritualizada, e eu recebo muitos comentários de pessoas no meu canal que dizem, eu busco o jejum com fins espirituais. Você vai encontrar o que você procura. Porque eu mesmo, durante o meu jejum, não esperava nada disso, mas você sente que você tem uma conexão maior com o seu corpo, uma conexão maior com a sua intuição. E isso no jejum longo. É algo difícil de explicar, é algo difícil de passar, mas isso é o máximo que eu consigo falar para você. Você tem uma sensação de plenitude. Eu tenho certeza que o Eduardo também relata isso em outros vídeos, conforme eu já vi. E se você fizer o jejum, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência similar. Bem, esse foi um bate-papo bem informal com a minha experiência sobre o jejum. Se você quer saber mais sobre o jejum intermitente, eu convido você a conhecer o meu canal, que é André Ferrizi. O link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite e pela oportunidade. e eu vejo você lá no meu canal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto